Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de aula? Ok, ontem foi o segundo dia da semana, hoje é o terceiro. Terça-feira, muito bem. Ontem foi dia 11, hoje é dia 12 de maio de 2020. Eu vou contar uma coincidência para vocês. Hoje, 12 de maio, é o aniversário do pai da tia Mari e também do pai da tia Karine. Olha que legal! Um beijo para os papais, né? Para o papai da tia Mari, para o papai da tia Karine e para vocês também. Tudo bem? Vamos para a chamadinha? A chamadinha agora será com uma música bem linda que vocês já ouviram. É assim, ó. Ah, deixa eu falar. Lembrando que a tia Karine vai tirar uma chamadinha do pessoal de Mojiguassu e outra chamadinha do pessoal de Mojimirim, tá bom? As duas chamadinhas da tia Karine, certo? Vamos lá? Começando, então. Vamos lá? Vamos começar com o período da manhã, tá bom? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Sofia do fundo do mar Sofia, começa com que letra? S, termina com a letra A Muito bem! Vamos continuar agora com o pessoal de Mojimirim. Olha lá! A canoa virou por deixarem na vira Foi por causa do... Arthur que não soube remar Olha lá! O Arthur começa com a letra A E termina com a letra L Muito bem, galerinha! Vamos começar a nossa aula! Virulite que bate, bate Virulite que sabe bater Quem gosta de mim é essa Quem gosta é essa sou eu Olá! Oi, Tia Maris! Nossa, Tia Maris! Olha, sabe o que eu aprendi de uma brincadeira? Não, gente! Ai, é uma brincadeira com trava-línguas Alguém conhece aí trava-línguas? É muito legal! É muito legal! Ele fala a língua de blá 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 É difícil, mas é legal! Você conhece? Eu conheço um que é muito legal É assim, olha Não é? O rato roeu a roupa do rei de Roma Minha língua não enrolou, Tia? Não! Não! Eu não sei o que também! Não! Olha lá, olha É um tigre, dois tigres e três tigres Se a gente falar bem rápido Vamos tentar? Vamos lá, peraí Vamos lá O rato roeu a roupa do rei de Roma? Consegui! Muito bem! Eu acho que eu não vou conseguir Porque é um trego, um trego Vamos lá, hein? Aí, um tigre, dois tigres e três tigres E rolou a língua Não consegui Por isso é que se chama trava-língua, não é? Ai, meu Deus do céu E se já tem uma ideia de chamar aí? Já sei, olha Você falou um Eu falei outro Que tal desafiarmos? Vocês aí de casa, hein? Muito bem! Vamos chamar então, olha Chama o papai, chama a mamãe Vamos brincar de trava-língua Isso! E aí, galera? Gostaram dessa apresentação incrível da tia Cris e da tia Mari? Legal, né? Tudo isso para a gente hoje aprender mais um tipo de texto Exato! Nós estamos trabalhando vários, diversos tipos de textos E hoje trabalharemos o trava-línguas Tia Carinho, que é o trava-língua O trava-língua, galera Nada mais é do que frases ou versos Que consistem em ter várias sílabas Assim, juntas E que acabam se tornando difíceis Como o do tigre lá Ó, o som do grr, grr Do L Se eu falar várias vezes a mesma sílaba Eu acabo me confundindo Então, isso é um trava-língua Tudo bem? Certo? Ok! Vamos lá! Brincar em família Vamos aprender outro trava-língua Para você ensinar os seus familiares A brincar com vocês? Isso! Ela é minha página 297, tá bom? Eu queria esquecer hoje de falar a página É a 197 Mas quem está aí, ó Certinho na sequência Já sabia que era essa página, né? Bom, vamos lá A Tia Cris e a Tia Mari Fizeram, cantaram para vocês Aí no caso Declamaram dois travas-línguas Certo? E agora eu vou passar para vocês Um outro trava-língua Que é do Sabeá Então, olha lá Lembrando Toda aquela linha preta ali Com a bolinha laranja Significa que está o texto Lembra? Eu tinha querido sempre falar para vocês Aquilo ali é para vocês acompanharem o texto Saber de onde começa Até onde termina Vamos lá! Você sabia que a mãe do Sabeá Sabia que o Sabeá Sabia estudiar? Tia, se você não travou a língua Lógico! Porque eu travo a língua Eu tenho que falar rápido, né? Porque senão A gente lê normal Mas quando se lê rápido Ou seja, vamos falar Correndo Ele acaba o quê? Fazendo com que a gente Trave a língua mesmo Tá bom? Tava mal Você sabia que sabia? Olha lá Tia Carine já tratou Você sabia que a mãe Sabia que sabia? Sabia que sabia? Sabia que sabia? Olha! Eu consegui Agora eu vou desafiar vocês A lerem mais rápido ainda Aí na casa de vocês Certo? Este trabalho Mas não é muito público Ou seja, não tem Então a gente não sabe Certinho quem é a pessoa Que escreveu Que liga Não foi se trava a língua E olha lá Vamos agora trocar ideias Através deste tipo de texto Que é o trava-língua Vamos lá Número 1 Vocês sabiam O que é o sabiá? Será que ele sabe Assoviar e cantar? O que é o sabiá? É um pássaro Muito bem Isso mesmo Sabia é um pássaro E você sabia Que ele sabia Assoviar e cantar? Né? Então o que acontece? O som do passarinho Né? Por isso que a gente Coloca lá Assoviar Porque qual é o sonzinho Do sabiá? Não é uma maneira? É um canto Mas também é como Se fosse um assobio Certo? Número 2 Quais são as duas palavras Que mais se repetem Neste trava-língua? Vamos se lembrar? Você sabia Que a mãe do sabiá Sabia que sabiá Sabia se vier E aí? Qual é a palavra Que mais se repete? A palavra Sabia Muito bem Aqui em cima do texto Várias vezes Sabia, sabia E sabia Três vezes Tchacarim Mas tem um aí Tá falando mais o sabiá Calma que eu já vou falar pra vocês Não é sabia É sabiá Tchia Mas ela escreve a mesma Nem tão a mesma assim Certo? Tem uma diferença Que faz o som entre Sabia De saber De entender E sabia Sabiá Sabiá Tem um acento agudo No último á Ou seja Que se refere ao pássaro Certo? Ao animal Então Sabia Ser um acento agudo É do verbo Saber Ou seja É eu entender Compreender Alguma coisa Agora O sabiá Com acento agudo No final É o nome É o nome de um pássaro Então tem diferença Assim, tá galera? Um acento Modifica Todo O significado Da palavra Certo? Porque isso a gente Jamais pode esquecer Aí dos nossos Queridos Acentos Certo? Bora lá Atividade Número 1 Quem sabia Sobiar No trava-língua? Quem sabia Sobiar No trava-língua? Volta No texto Você sabia Que a mãe Do sabiá Sabia Que o sabiá Sabia Sobiar Presta atenção Lá, hein? Presta atenção Releia o texto Várias vezes Para saber A resposta Número 2 Que palavra No trava-língua Começa Com a letra M? Olha lá Qual é a palavra Que no trava-língua Começa Com a letra M? Olha É uma palavra Que nós Comemoramos ontem Com ela Qual é? Olha que coincidência É Tem três letras Coloquem lá Podem escrever Na linha de baixo Número 3 E o que a mãe Mãe Estou dando a dica Mãe Do sabiá Sabia O que ele sabia? O que a mãe Do sabiá Sabia? Hum? Presta atenção Vamos lá Para a próxima página Número 4 Acho que tem que ser um pouquinho Tia Carina Por gentileza Aê Vamos lá Vocês vão copiar Do trava-língua A palavra Que mais se repete Lembra Que a tia Carina Falou para vocês? Olha lá Você sabia Que a mãe Do sabiá Sabia 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 Sobiar Já falei Essa palavra Lá Lembra Que essa palavra Tem uma palavra Duas palavras Repetem Com acento agudo E três palavras Que não tem acento agudo Que na verdade Modifica Totalmente O que? Modifica Totalmente O significado Da palavra Certo? O sentido Da palavra Letra A Com que letra Começa Essa palavra Letra B Agora Vocês vão contornar As imagens Cujos nomes Começam Com essa letra Lembra Que som é esse? É o som do? S Muito bem Então vamos lá Vocês vão ter que circular Palavras Começam com a letra S S O que é essa imagem? Começa com a letra S? Ó C C C Z Começa com a letra S? Não sei Essa daqui Ó S Sorbete Sorbete Começa com a letra S? S S Sorbete Presta atenção E essa imagem aqui? Ó Começa com a letra S? S Será que começa? Ó Presta atenção Tia Mas tem vários nomes S Pode chamar de Serra Pode chamar de Outras Mas presta atenção S Ambas Começam com a letra S S S Ou pode ser o que? Ó Serrote Também começa Ó S S S S S Certo? É porque tem pessoas que compreendem de uma maneira ou de outra, né? Pergunta para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó Vocês vão entender E por último Coração Coração Certo? E aí? Será que o resto acontece? Pessoal, vamos para a número 5 Galerinha, vamos para a número 5 Olha, modificamos aí o nosso formato de apresentação desta aula, certo? Por quê? Para vocês compreenderem melhor o que é para fazer na número 5, certo? Vocês vão pintar as sílabas que fazem parte do nome de cada imagem e em seguida vocês vão escrever corretamente nesta linha abaixo, ok pessoal? Nós temos a imagem aqui de um sabiá, que a gente acabou de trabalhar ali no texto Temos aqui a imagem de um sapo, a imagem de um suco e a imagem de um sapato Vocês viram que tem sílabas separadas, certo? Essas sílabas separadas é para o quê? Para vocês entenderem que necessita separá-las para montar a palavra correta da imagem, certo? A tia Karine vai fazer com vocês aqui a primeira, que é a letra A, que é a imagem do sabiá E depois vocês farão em casa, junto com o papai e com a mamãe, certo? Lembrando que o primeiro momento vocês têm que pintar as sílabas Depois escrever aqui abaixo, ok? Então, a tia Karine montou aqui com as letras móveis que vocês têm em casa, certo? Todo mundo tem, todo mundo recebeu Então, vocês vão montar o seguinte, vamos lá Qual é o nome dessa imagem? Sabiá Então, eu tenho a sílaba sa Eu tenho a sílaba bo Abi A com acento agudo E o pá, certo? Ok? Temos aí cinco sílabas Um, dois, três, quatro, cinco Eu preciso montar a palavra sabiá Façam em casa primeiro com as letras móveis, que nem a tia Karine, tá galera? Então, vamos lá Sá Sá Onde está o Sá? Está aqui? 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 Ou aqui? Quem falou a primeira sílaba acertou? Sá Agora, qual é a próxima sílaba? Bi Bi Quais são as letras que compõem a sílaba bi? É o bo Bi A com acento agudo Ou pá Muito bem! A bi B Que dá a mãozinha para o i Agora, está faltando apenas uma sílaba Porque eu já montei a sílaba Sá Eu já montei a sílaba bi E agora, está faltando a última, que é a A Sá Bi A Lembrando aquilo que eu falei para vocês Este som, o último som é mais, o último som é mais forte Ou seja, A Eu preciso do acento agudo Se ele não fosse com acento agudo, seria sabia Mas como eu preciso que a palavra seja sabia com acento agudo Eu adiciono esta última sílaba, que é uma letrinha Certo? Então, ficou Sá Bi A Se vocês tivessem colocado esta letra A, mudaria o sentido da palavra, certo? Você ficaria sabia de saber Lembra que eu expliquei para vocês anteriormente? Não é esta letra, certo? Não esqueçam do acento agudo E, bora lá para a página 199 Olá, galerinha do primeiro ano Tudo bem com vocês? Vamos à nossa próxima lição Página 199 De olho no texto, aqui com o dedinho acompanhando a tia A casinha da vovó Secadinha desse pó O café está demorando Com certeza, não tem pó Flaminha e o pó Quer dizer que não tem o odor O que vocês acharam? Uma par lenda, né? Sabe como é pequenininho? Tem alguns versos só Olha como é pequenininho E aqui do lado Vocês estão vendo que tem a casinha da vovó? Aqui em volta, olha Cipó Secando A vovó aqui fazendo café Legal, né? Vamos trocar uma ideia sobre essa par lenda O que é cipó? Vocês já viram o desenho do Tarzan? Ele sai pulando de galho em galho Aqui não é só o galho Ele segura no cipó O cipó Ele está em volta aqui da casa Ele é redondinho Ele parece uma corda Tem mais fino, mais grosso Geralmente na floresta A mata mais fechada Tem um monte desse cipó Você já provou café? A tia adora café Caca com leite E vocês? Geralmente crianças não matam muito de café É uma ou outra, né? Prefere o leite Mas o adulto adora Tenho certeza que o papai e a mamãe adoram café Você conhece um pé de café? Já viu? Pega pra mamãe Pra quem não viu Entra lá na internet Pra mostrar pra você Um pé de café Ele não é muito alto Ele é assim Um pouquinho mais alto que a tia Bem gordinho Ele tem A ceniz do café É bem redondinha Então ela começa verdinha Depois ele vai ficando Alguns amarelos E outros vermelhinhos E o pé de café também tem uma flor Muito bonitinha Antes de dar A frutinha pra fazer O pó E a café Pra gente beber Ela A água Ela enche de flor Então Fica aquela flor branquinha Fica lindo Aí cai a florzinha E fica a semente Pra depois fazer o café É muito bonito Que integrante da família Parece na parlenda O que vocês viram aqui? A vovó Gostaram da parlenda? Então vamos à atividade Pinte na parlenda As palavras evitadas Pela tia Luiz Vocês vão olhar aqui E vão pintar A cor que vocês quiserem A palavra Cipó E café Faça? Já? Cipó E café Certo? Depois vamos nos dois Copia da parlenda As palavras Que riram com Cipó Que palavrinha ali Que rima com cipó? Casinha da vovó Cercadinha de cipó Vovó Rimou com cipó? Isso ali Tem mais palavrinhas Que rimou ali? Cipó Vovó Café Rima? Não tia Cipó Vovó Vovó Cipó Cipó Pó Rimou? Então vocês vão colocar aqui nessa linha As palavrinhas que rimaram A letra B é Cercadinha A casinha da vovó Cercadinha de cipó Vocês acham que casinha e cercadinha rimam? Então aceitado Vamos escrever aqui Tem mais alguma palavrinha que rima lá? Demorando Rima com casinha? Não, né? Só isso Três Quantos versos tem a parlenda? Lembra que a tia falou? Que é pequenininha São poucas Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Um Só preenche aqui Certinho? Vamos para a página Duzentos Dois na zero Faça uma folha A russa Com desenho E representante aparelho Essa aqui Nós não vamos fazer Nós vamos pular essa Porque está em casa Se você quiser desenhar E depois mandar para a tia na apostila Tudo bem Se não, essa daqui a gente vai com ela Leia as palavras do quadro E escreva nos quadrinhos correspondentes Aqui tem um banquinho de palavras Que está escrito Pó Veja ali Casinha Fobó Secadinha E não Aqui na letra A Tem três quadradinhos Qual palavrinha Que tem três letrinhas? Você vai procurar E preencher Se a tia colocar Pó Aqui O P E o O Vai sobrar uma casinha Então, é aqui? Não Então, você vai importar Quantas letrinhas Para colocar no quadradinho Correspondente Entenderam? Seis Junte as letras S e T Colas vogais E forme sílabas Em seguida Escreva palavras Que comecem Com cada uma delas Vocês estão vendo Na apostila Tem um quadro Com as letrinhas Com as vogais E A O U I Certo? As vogais A, E, I Ó, U E as chansões O S E a letrinha V O S Com o E Tá? Eles dão uma mãozinha Sabe? C O S Com o A Faz Sá S O O O S O S O S O S Com o U Tá? Su O S Dão uma mãozinha pro I Ele faz Se Se Vamos falar uma palavrinha agora Que começa com C C C Aí nós vamos colocar aqui embaixo Está vendo que já tem algumas palavras S e C Semente Você vai escrever e colocar aqui nesse quadrinho S e A É Sá Sabiá Vocês aprenderam com a tia Carlinho Olha Hoje eu sou do Sabiá S e O S e O Faz S Sô Que palavrinha que a gente pode escrever com Sô? Sono S e O S e O S e O Faz Su Que palavrinha que a gente pode escrever aqui com Sô? É Sumiu 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 S e O Faz Si Si No Já estava escrito, né? Então vocês não precisam colocar Aí Agora nós vamos para a letrinha V O V com o E Faz V Já está escrito na cochila, né? Agora nós vamos para o próximo O V com o A Faz Vá Vá O V com o O Faz Vô V V com o U Faz Vú V Dando a mãozinha aqui para o I Faz V V Agora nós vamos escrever aqui nesse quadradinho Uma palavrinha E começa com V V V Faz V V Já sabem aí? Deixa eu fazer aqui, ó V V V A V Olha só Certo? Certo? Estão entendendo? Conseguindo fazer? V A Faz Vá Vá Que palavrinha a gente pode escrever com Vá? Vá Vá Cá Vá Várias palavrinhas, né? Vá Vá Pode escrever Deixa a coisa aqui Vá Cá O V Com o O Faz Vô Olha, já está uma palavrinha na sua cochila, né? Vô 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 Né? O V com o U Faz Vú Na apostila já está escrita a palavrinha, né? Vô Cão O V Com o I Faz V Que palavrinha a gente pode escrever com V? Visita Tem várias palavrinhas, né? Antes de escrever, visita Vocês entenderam como entenderam? Vocês já fizeram algum desses Com as outras tias, né? Entenderam? Façam bem bonito, tá? E até a próxima aula Vão Um beijo Por mim Agora Vocês pegam um caderno de sala Que nós vamos fazer Sabe aquela atividade Na página 200 4 Que a gente já falou A gente já falou A Você pega o caderno Nós vamos fazer no caderno Vamos escrever Como sempre Colégio Educar A data de hoje 12 De maio 5 De 2020 O coraçãozinho Pra ficar bem bonito Pulando linha Vai escrever Página 200 E aí você vai desenhar aqui Fazer um desenho bem bonito Que represente aquela parlenda A casinha da vovó Certo? Bem bonito E a atividade 5 Vocês vão pegar As letrinhas móveis Pra gente A gente já explicou Mas a gente vai Agora recorçar Com as letrinhas móveis Certo? Galera Vamos lá Para a número 5 Reforçar a número 5 Certo? Olha lá Leia as palavras do quadro E escreva-as nos quadrinhos Correspondentes Mas pra isso Nós iremos utilizar Novamente As letras móveis Certo? Vocês viram que tem a letra A B C D E 1 2 3 4 5 Espaços Ok? Para preenchermos 5 palavras Olha aqui A nossa A nossa linha Com várias palavras Será que tem 5? 1 2 3 4 5 Ok O nosso banco de palavras Também tem 5 letras Ok? 5 palavras Desculpa 5 palavras Então Vamos lá Antes da gente Começar aqui Eu conto Quantas letras Tem cada palavra E relaciono A quantidade De cada letra aqui Ou se Encaixará na letra A Ou na letra B Ou na letra C Ou na letra D Ou na I Certo? Ok? Aqui nós temos Por exemplo A letra A Tia Karine vai fazer com vocês A letra A Para depois Vocês fazerem sozinhos Aí em casa Ou com a ajuda Da mamãe e do papai Certo? A letra A Tem 1 2 3 3 espaços Ou seja 3 quadradinhos O que acontece? Eu preciso saber Qual é a palavra Que tem 3 letras Que caberá neste espaço Tá bom? Então vamos lá Antes Eu vou fazer aqui Com as letras móveis Tá bom? Depois a gente registra Juntos Vamos lá Letra Letra P Aqui Certo? Pó Olha lá Começa com a letra P Pó Tem quantas letras? Uma Duas letras Será que ela se encaixa aqui? Não Casinha Vamos ver quantas letras tem? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete letras Ela se encaixa na três? Com três letras? Não Estamos procurando uma palavra Que tenha três letras Então vai lá Uma Duas Três Quatro Vovó tem Quatro Certo? Tem três letras? Não Cercadinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tem três letras? Não E vamos para a última do nosso banco de palavras A palavra Não Uma Duas Três Ok Encontramos a nossa palavra Vocês vão aqui A Tia Karine já espalhou as letras móveis E nós vamos montá-la aqui ao lado primeiramente Qual é a primeira letra? Letra N Letra N Depois Âu Qual será que é a próxima letra? A letra A Para fazer o som de Âu nós necessitamos do Tio O Tio não é um acento, lembrando hein galera Mas já modifica o som da palavra Senão ia ficar na O E para ter o som de NÃO Eu preciso do Tio para ter esse som de Âu E quem vai completar a palavra aqui É a letra O Letra O Ok Vamos lá Vamos lá Agora eu vou copiar essa palavra aqui no espaço que tem três letras Então vamos lá Qual é a primeira letra? N Letra N Segunda letra Letra A Eu venho aqui ó Letra A Não esqueçam do Tio Certo? E a letra O Certo galera? Agora vocês terão que fazer a letra B C D E E Lembrando que as letras As palavras já estão aqui no nosso banco Certo? Um beijo e até a próxima aula Tá bom? Tchau